Conexão refeita com o professor Hipólito Martins Filho, está aqui no Skype com a gente. Em primeiro lugar, parabéns professor, 15 de outubro, dia do professor. Bom, temos muita coisa para falar aí sobre economia. Eu queria começar, professor, o tal do Pix, lançado pelo governo federal semana passada, que promete revolucionar transações bancárias. Quero saber o que o senhor achou desse sistema. Muito obrigado mais uma vez, viu? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo parabéns, meus professores. Parabéns a todos. É uma profissão pouco considerada no Brasil, mas temos que continuar. Alexandre, o Pix foi um avanço muito importante no Brasil. Ele vai proporcionar um conjunto de fatores positivos. Na verdade, o Pix foi o caminho para transformar o real, a espécie, em uma moeda digital. Estima-se, o Banco Central estima que, em meados de 2022, nós já vamos ter, assim como na Europa, Estados Unidos e outros países, a moeda digital. A tendência, o papel moeda, o dinheiro em espécie, sumir, desaparecer. Aliás, o Brasil já vinha ocorrendo isso. Apesar de, no Brasil, 94% das pessoas ainda fazem pagamento com o dinheiro em espécie. Isso em função do processo de desbancarização que nós temos no país. Ou seja, nós temos 4,5 milhões de pessoas que não têm conta bancária. O Pix vai favorecer bastante. Por quê? É um meio de pagamento instantâneo. Em até 10 segundos, você vai conseguir transferir dinheiro de conta para conta e fazer qualquer tipo de pagamento. Isso vai criar facilidade enorme. Você não vai precisar mais deslocar da sua casa para ter o banco, fazer uma transferência eletrônica, um DOC. Você não vai mais pagar a taxa, então, que é pagado, não vamos fazer transferência. Você vai poder fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai gerar uma concorrência bastante grande no sistema financeiro. E o sistema financeiro, para poder atrair novos clientes, vão criar novas facilidades, novos produtos. Então, vai ser uma revolução do sistema financeiro. Vem para ficar. Você pode ter certeza. Vai dar bastante. Sem considerar que vai diminuir os custos. Você imagina o quanto você vai diminuir os custos para se emitir, para se fazer o papel moeda, na hora do Banco Central fazer o papel moeda. Porque as transações vão ser eletrônicos. Então, veio no mundo cada vez mais virtual, no mundo cada vez mais conectado. Veio em boa hora. Qual que é a diferença conceitual, professor, do PIX, desse PIX para o DOC, para o TED ou para qualquer outra transação aí, transferência bancária eletrônica? É que o TEL, DOC, esse tipo de transferência, você tem que ter o banco. Você tem que ter o banco, você tem que ficar em uma fila, você tem que pagar uma taxa, nunca cai em tempo real na conta. E o PIX, não. O PIX vai poder fazer de casa e a transferência vai ser em tempo real. Se eu tiver que transferir algum dinheiro para você, eu transfiro em 10 segundos o dinheiro de transferência a conta. Se eu tiver em algum outro lugar, quiser fazer uma compra no supermercado, uma padaria, assim como o cartão de crédito, cartão de débito, só que a diferença é que o cartão de débito, quem está vendendo, demora, às vezes, 2, 3 dias, ou até o fim do meio, para receber aquilo que ele vendeu. Com o PIX, não. Em tempo real, o dinheiro cai na conta dele. Então, criou essa facilidade. Você não vai precisar se locomover mais, você não vai ter mais as despesas. E a praticidade de utilizar esse instrumento vai ser muito grande, né? E, por exemplo, só, não sei também se o senhor sabe, se já usou, mas tipo, eu vou no supermercado, aí eu vou pagar com esse PIX, eu tenho que digitar a conta do supermercado ali, a agência, como que é isso na prática? A parte burocrática, como vai ser feito, é lógico que o Banco Central tem publicado, né? Mas eu não tenho acompanhado exatamente como vai ser feito essa parte burocrática. Agora, certamente, você ali no momento, você vai, se for no supermercado, comprou um determinado produto, você vai lançar ali o número da conta do supermercado ou de quem vai receber esse dinheiro. Não só o supermercado, mas qualquer tipo de serviço que você utilizar. Vai ser feito dessa forma, né? Quer dizer, vai ser em tempo real. O cara vai passar o número da conta dele, você vai digitar e, em tempo real, você vai ter a tua chave, né? Que pode ser seu CPF, seu celular, qualquer outra senha e automaticamente é transmitido. Já vai ali. Então, quando você tiver que passar o cartão, você vai digitar o número da conta e quem está vendendo é você. Muito bom. Bom, sobre essa questão de acabar com o dinheiro físico, o senhor acredita mesmo nisso? Não vai mais ter moeda, cédula, nada? Até porque acabaram de lançar uma nota de 200. Aí também queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a nota de 200. Muita gente achando que é um exagero uma nota de 200 reais, que não haveria essa necessidade. Não sei a opinião do senhor como economista. Olha, o papel moeda não vai acabar, lógico que não, mesmo porque, conforme eu coloquei para você, existe muitas pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro e nem terão, até pela renda muito baixa, até pela desinformação, não vão ter. Então, o papel moeda sempre vai circular, mas vai circular de forma mais limitada, sem dúvida alguma. E mesmo porque o PIX vai atender algumas necessidades, inclusive em relação à criminalidade, outras coisas nesse sentido. Mas vai estar presente ainda, por bom tempo, e talvez nem desapareça. Você vê o cheque. O cheque hoje é pouco utilizado, não é por outras questões, mas de qualquer forma se utiliza pouco o cheque. O cartão de crédito já é mais utilizado. Certamente, daqui a alguns anos, o PIX vai ser mais utilizado que o cartão. Mas o cheque continua aí, o papel moeda continua aí, ou seja, cada um vai usar de acordo com a sua disponibilidade e de acordo com a sua preferência. Mas a tendência é que vá diminuindo consideravelmente as negociações, as transações com o papel moeda. Agora, essa moeda, R$ 200,00, Alexandre, ela foi criada com uma finalidade específica. Olha só, como é de auxílio emergencial, o governo pagou para quase 70 milhões de pessoas, um total de quase 350 bilhões de reais, o que aconteceu? Faltou dinheiro no mercado. Faltou dinheiro. O governo, para tentar resolver essa questão com um custo menor, ele fez o quê? Ele fez uma moeda, lançou uma moeda com um valor maior, no caso é o dos R$ 200,00. Mas essa moeda não veio porque a inflação está aumentando, o preço está aumentando. Por exemplo, cada vez ela, o preço está aumentando, 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 chega uma hora que você tem que fazer moeda com um valor cada vez maior. Mas não foi por isso. Ela veio só para atender essa questão específica. E não quer dizer também que ela vai desaparecer. Agora, ela cria dificuldade. Ela cria dificuldade porque para você carregar uma moeda com valor alto como esse, se pode, enfim, ter dificuldade. Eu tenho um problema da lavagem de dinheiro que fica mais fácil com uma moeda de valor maior. Evidentemente que eu acredito, particularmente, que a tendência é essa moeda ser muito pouco utilizada e, ao pouco, e sendo substituída por moedas de valor menor. Nem porque a tendência é de inflação baixa, a tendência é de juros menores, e não tem porquê essa moeda continuar no mercado com um valor expressivo como esse. A tendência é que ela, ao pouco, vai sendo encostada. Está certo. É, até o senhor falou aí de acabar o dinheiro. A gente teve ontem o caso do senador lá, o vice, que era vice-líder do governo, foi preso aí com 30 mil reais entre as nádegas ali, segundo a Polícia Federal. Se não tiver dinheiro vivo, como é que ele vai pôr ali o dinheiro? Mas só uma brincadeira aqui, só para não deixar passar. Chico Rodrigues chama o sujeito aí que escondeu o dinheiro na cueca, para não falar outra coisa. Professor, o senhor falou do auxílio emergencial, agora o governo, a equipe econômica, tenta encontrar aí uma fonte para prorrogar até, pelo menos o ano que vem, um período aí, o tal do auxílio emergencial, que vai passar a se chamar renda cidadã, renda Brasil, não sei, nem o nome ainda decidir o direito, e que vem para substituir, possivelmente, o Bolsa Família. O senhor acha que o Brasil comporta mais um ano aí de pagamento de auxílio, apesar que vai reduzir um pouco o valor, falo em 300 reais, mas até quando isso vai ser pago? Como que fica essa situação, professor? Olha, que um programa de renda mínima tem que ser feito urgentemente no Brasil, isso não tem a menor dúvida. Os números estão aí, mostram. Eu coloquei agora, com essa pandemia, 350 bilhões de reais foram transferidos, a transferência de renda. Nós tivemos aí 70 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial. Nós temos, Alexandre, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, que vão apontar. Acho que a gente teve um probleminha no áudio aí com o professor Hipólito, vamos ver se retoma, infelizmente não está legal hoje, hein? Professor, o senhor me ouve? Caiu o áudio do senhor, a gente está vendo a imagem do senhor aí, mas o áudio caiu. Vamos ver se a gente consegue recuperar a conexão com o professor Hipólito. Não sei se ele apertou algum microfone sem querer aí, será? Nada ainda? Infelizmente, a gente perdeu aí novamente a conexão com o professor Hipólito, mas ele estava falando da necessidade de dar estabelecimento de uma renda mínima para o brasileiro, 13 milhões de desempregados, renda mínima, que vem há décadas sendo debatido no Congresso. Tem até o ex-senador Suplicy aí, que é um dos maiores defensores da renda mínima para todo brasileiro, segundo a tese do Suplicy, todo brasileiro deveria ter direito a uma renda mensal mínima. Não conseguimos, professor? Nada ainda? Não. Não está chegando. Bom, gente, infelizmente não foi legal aí perder uma conexão com o professor, não estamos conseguindo restabelecer, mas deu para a gente bater um papinho aí, ouvir um pouquinho que o assunto principal aí do PIX e da nota de 200, e o professor também estava falando da necessidade urgente de uma renda mínima mensal, principalmente para os mais necessitados. Vamos tentar uma última vez. Professor? Oi, Alexandre. Agora sim. Vamos lá. O senhor estava falando da necessidade de se criar uma renda mínima mensal aí, principalmente aos mais carentes, né, professor? É, exatamente. Então, precisa criar esse programa. Agora não pode ser, Alexandre, um programa eleitorio, um programa sem consistência. Tem que ser um programa que o extrapole a questão fiscal, o extrapole o teto de gastos. Tem que ser um programa que possa unir os demais programas sociais e buscar recursos. Onde? Onde é o dinheiro? O mercado de fortuna, os rentistas, né, precisa tributar o produto menos prioritário. Quer dizer, de onde tirar nós sabemos que temos, de onde tirar esse dinheiro. Então, esse programa precisa ser feito e precisa ser realizado. É com pena que nós temos conflitos sociais mais para frente, né, porque o emprego, menos que a economia volte a crescer, e não vai voltar a crescer tão cedo, Alexandre, da forma que nós imaginávamos. Por exemplo, nós, esse ano, vamos ter um crescimento negativo entre 5,5% a 6%, talvez até mais. Nós pegaram os 14 setores mais importantes da economia, quatro cresceram o que a gente estava crescendo antes da pandemia. Agronegócios, construção civil, setor de alimentos e alguns nichos aí de tecnológico, né, aplicativos de entrega e outros. Alguns setores estão ameaçando voltar a crescer, virtuários, eletrônicos, outros parar de vez, turismo, a questão... Serviço, né? E outros. Então, é lógico que, baseado nisso, nós sabemos que a economia, ano que vem, deve crescer entre 2,5% a 3%. Como esse ano, o crescimento negativo vai ser de 5,6% a 3%, nós vamos crescer a metade do que deveria crescer. Agora, é lógico que o ano que vem, agora em janeiro, se nada for feito, e tudo leva a crer que nada vai ser feito, nós não teríamos mais o auxílio emergencial. Em janeiro, nós não teríamos mais o socorro às mil e pequenas empresas. Em janeiro, nós não teríamos mais essa facilidade de negociação como teve até agora. Então, esse pouco crescimento que nós estamos tendo até agora é em função disso. Então, nós precisávamos ter um programa de governo, nada, evidentemente, que resolver de imediato, isso não é possível, lógico que não. Mas um programa de governo que puder, perto, dar alguma expectativa. Não há nada nesse sentido. Nada nesse sentido, nada que aponte que nós tenhamos um programa econômico voltado para o crescimento da economia brasileira. Nada. Temos um ministro da Economia, competente, evidentemente, mais que não se sabe por que está no governo até agora. Então, nós percebemos claramente que o único projeto desse governo é para ser reeleito na próxima eleição. Mas nada além disso, nós não temos. Não tem reforma educativa, não tem reforma trabalhista, não tem reforma trabalhista, não tem reforma tributária, não tem abertura da economia, privatizações, não tem problema de renda mínimo, não tem nada. Tem nada. Nós temos juros baixos, isso é importante, inflação baixa, isso é importante, e algumas medidas pontuais, algumas medidas pontuais, algumas medidas microeconômicas, como essa do Banco Central, que ajuda bastante. Mas programa consistente para a economia possa voltar a crescer, mas não temos. E precisamos estar muito atentos também a essa questão do emprego. O emprego vai ser criado, Alexandre, vai ser em função da produtividade. E produtividade se consegue com um monte de obra qualificada e tecnologia sofisticada, como nós não temos. Então, nós que recebemos, se nada for feito, nós deveríamos crescer nos próximos três, quatro anos, em média, 2 a 2,2%. É lógico que vai ficar muitos trabalhadores à margem do processo, e se nós não socorremos as pessoas com o programa de renda mínima, pode complicar bastante. Agora, isso é muita preocupação com a questão fiscal. Mas dá para fazer, não é? Sem dúvida. E o que o senhor falou, acho que taxar os grandes lucros, as grandes fortunas, porque a gente viu uma primeira tentativa, tentaram rolar a dívida de precatório para pegar o dinheiro que iria para precatório para pagar esse auxílio emergencial. E dinheiro também, queriam pegar 5% do excedente do Fundeb, lá da educação, para financiar. E não dá, né? A repercussão foi tanta que recuaram. Então, é o que o senhor falou, parece que não tem um plano, não sabem o que fazer. Para o senhor, para a gente finalizar, por que os preços continuam subindo tanto das coisas? Até brinquei outro dia nas redes sociais, o limão há 9, 9 e tanto, o quilo do limão. O senhor acha que com a chuva, principalmente os produtos orgânicos, legumes, frutas, cesta básica, dá uma caída de preço? Ou vamos ter que se acostumar com o valor dessas coisas? O arroz teve a vez dele lá, a arroisa, subiu para caramba. Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, o grande problema da inflação é a chamada inflação de alimentos e a inflação, o pessoal da terceira idade. Porque a inflação, como a gente vem falando há algum tempo, a inflação é uma média aritmética. E é lógico, quando nós vamos terminar esse ano, possivelmente uma inflação de 2,4 a 2,5, que é uma inflação de 2,5%, que é uma inflação bastante civilizada. Mas não é a realidade, essa não é a inflação do dia a dia. Porque se você pegar os alimentos nesses últimos 12 meses, Alexandre, subiu quase 13%. Subiu muito mais, essa é a média, porque só o arroz subiu mais de 20%. Então, se você pegar arroz, feijão, óleo, se você pegar combustível, ou seja, se você pegar a inflação de alimentos, aquele que nós utilizamos, aquele que quem ganha até 3 salários mínimos, utiliza no dia a dia. Se você pegar o preço dos produtos administrados, energia elétrica, combustível, remédio, se você pegar esse conjunto de fatores, esse conjunto de preço, você vê que a inflação está bem alta. A inflação é um dos maiores impostos que nós pagamos, porque a inflação, ela tira o poder de compra das pessoas. Porque quem é retista, quem tem uma renda alta, a inflação é ótima, é um paraíso. Porque com inflação alta, para quem tem dinheiro, basta aplicar o dinheiro no mercado financeiro, quem multiplica ou triplica. Para quem não tem, simplesmente você deixa de comprar o bem e serviço. A expectativa é de que o dólar continue em alta, porque o dólar está em alta, não é só porque nós estamos em um processo pandêmico, não, o dólar está em alta por vários fatores, por vários fatores macroeconômicos. Um deles é a instabilidade prevalecida no país. Toda essa instabilidade gera o quê? O dólar, esse ano, já valorizou quase 40% em relação ao real. Agora, é lógico que se nós não resolvermos essa questão, pelo menos amenizarmos essa questão, se nós não equacionarmos o problema das exportações, o preço não cai. A expectativa era de que, até poucos dias atrás, o arroz, que a sábado de arroz pudesse suprir o que faltou. E a expectativa dos dois dias já não é mais essa. Nós não vamos ter arroz suficiente. Então, os preços dos alimentos devem continuar pressionados por mais algum tempo. Pois é, o real acho que foi a moeda que mais desvalorizou perante ao dólar no mundo, entre 60 moedas, o real foi a que mais perdeu valor. E sobre preço de mercado, é difícil você ir no supermercado uma vez e voltar e a coisa está ao mesmo preço. Sempre está um pouquinho mais caro, nem que seja centavos. Professor, obrigado, viu? Quer falar mais alguma coisa? Deixar alguma mensagem aí? Deixar algum recado? Estou recebendo a mensagem aqui, desculpa, da dona Fátima, nossa telespectadora. Diz que foi comprar óleo de soja hoje, R$ 8,90 o litro. É absurdo. É um absurdo. O cotidiano de gastos está a R$ 85,00. Tudo isso, Alexandre, por vários fatores. Mas, principalmente, por um motivo. Principalmente. Tem vários fatores. Nós não temos um programa econômico consistente que gere expectativas positivas, que gere esperança que as coisas possam melhorar. Quando não há expectativa, a tendência é o quê? É a moeda se valorizar, no caso, o dólar. A tendência é a inflação voltando um pouco e a tendência é as pessoas perdendo a expectativa de que as coisas possam caminhar. E aí, sim, o país começa a entrar com a situação difícil. Então, é uma situação, não é uma questão específica do Brasil. O mundo está passando por dificuldades. Mas, se você olhar os países, não vou nem comparar com a Europa, com os Estados Unidos, com o país asiático. Se você comparar com países na América do Sul, todos eles vão crescer mais que o Brasil. Todos. Ou a maioria. Uruguai vai crescer mais, Chile vai crescer mais, Colômbia vai crescer mais. O que é que está emperrando o crescimento do Brasil? Nós não temos um programa de desenvolvimento econômico. E é só isso. O senhor acha que o tamanho do Brasil atrapalha, professor? Porque a gente vê que o Brasil é muito grande, é um continente. Isso, de alguma maneira, dificulta qualquer governante de governar? Não tem muito a ver com a economia, mas uma percepção. No meu ponto de vista, Alexandre, importa alguma. O Estado de vida é maior que o Brasil. A China é maior que o Brasil. A Rússia, a Índia também, mas com o desenvolvimento nós temos aí a China e os Estados Unidos, que são países maiores que o Brasil e são países que vão crescer, a partir do ano que vem, entre 6% e 7%. E nós vamos crescer, se tudo correr bem, 2,5% a 3%. É aqui no ar que nós estamos colocando. É incompetência dos governantes mesmo, né? Não é estabelecido um planejamento para que o país volte a crescer. Não há polícia econômica nesse sentido. É incompetência dos governantes. A telespectadora pergunta aqui se o preço do óleo, por exemplo, é porque a China está comprando toda a soja do Brasil. Dá para responder? A questão da exportação, Alexandre, é difícil, porque o produtor vai vender onde ele ganha mais, onde ele for melhor remunerado. Como ele vende para a China e para outros países, principalmente para a China, evidentemente, 40% do que nós produzimos aqui vai para a China. É lógico que o dólar alto do jeito que está, o produtor vai produzir para o mercado interno. Ele vai colocar o produto lá fora. O que o governo, não só isso, mas o que o governo sabe fazer, é o quê? É criar uma política que possa, o quê? Estocar. Estocar alimento, criar uma política que possa, uma política de preço mínimo, que possa garantir que esse produto vire e mexa e vá a essa altura. Porque, olha, subir o maior arroz, isso é natural, isso é próprio no mercado. Agora, não pode, o que não pode, Alexandre, é o arroz por lá de 15 para 40. O que não pode é o óleo por lá de 30 para 9. O que não pode é o botijão por lá de 30 e pouco para 80. É isso que não pode. Está certo, gente. Está aí o professor economista Hipólito Martins Filho, mais uma vez, falando aqui com a gente, explicando as coisas da economia de um jeito que até eu entendo. Obrigado, viu, professor? Grande abraço e parabéns mais uma vez aí. Não sei se tem muito a comemorar os professores, né? Mas, de qualquer maneira, os professores, nossos mestres aí, merecem todo o reconhecimento. Obrigado, professor. Obrigado, Alexandre. Obrigado a você, um abraço a você, um abraço a todos. Eu queria dizer que eu tenho um prazer enorme com você, professor, viu, Alexandre? É isso aí. Minha mãe, professora, todo mundo na minha família, quase todo mundo, professor também. Um abraço a todos. É isso aí.